Na segunda pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro... Se você me perguntar em quem você vai votar no dia 28 a nível de presidente, eu ainda não me decidi. O impacto fez um impacto em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país. Não é um impacto somente da Santo Amado, foi um impacto em todo o país. Ele não é com relação ao Bolsonaro, com relação à candidatura do Bolsonaro, mas eu também já vi ele sim. Eu também já vi ele não.